Também na BR-116, só que entre o distrito de Divino do Traíra e a cidade de Engenheiro Caldas, um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira. Um carro que transitava pela rodovia sentido a Engenheiro Caldas capotou ao se aproximar de uma curva. O condutor perdeu o controle da direção do veículo, saindo fora da pista e caindo em cima de uma ribanceira. O motorista foi arremessado para fora do veículo e socorrido pelo SAMU. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal da cidade de Tarumirim.